Davi Maclin Magalhães Guimarães, vulgo Deivin, é o homem acusado de assassinar Caroline Santos Silva. O crime foi no dia 18 de julho do ano passado. Caroline foi morta a tiros no bairro Promorá, na zona sul de Terezina. De acordo com o inquérito, a vítima foi executada a mando de José Lima e Chagas, o Gordete, que já está preso. Gordete era namorado de Carolina. Deivin foi preso na zona rural aqui da cidade de Timon, no Maranhão. Os policiais militares encontraram com ele a arma do crime, além de entorpecentes. Deivin vai ser autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Deivin estava com uma pistola 380, 11 munições intactas, um carregador de pistola, além de uma faca. As investigações ainda apontam que Gordete contratou Deivinho para tirar a vida de Caroline, porque ela se envolveu com outro homem. Este homem seria inimigo de Gordete. O assassinato continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Deivin segue preso na central de flagrantes de Timon. Ele ainda deverá ser ouvido pelo delegado Francisco Costa Ubareta, coordenador da Delegacia de Homicídios. Delegacia de Homicídios. Vamos lá.